Música Não contavam com minha astúcia? Ah, tá! Boa! Ô seu orelhudo, você quer que eu te ensine a dirigir? Será que você insiste? Então desce aí então! Falei. Falei no freio, isso. Diga o carro. Pode dar partida. Pode? Pode. Xiaomi, não tem garantia. Típico celular chinês, já vem com o tigre instalado de fábrica. Focou a cartinha aí? Nada. Fume. A câmera do Xiaomi é bem melhor que a do iPhone e eu posso provar. Falei pra vocês, ó, muito melhor. Como é chamado o processo de derretimento das geleiras? Era do gelo. Espera aí. Espera aí nada. O que a mulher tem no meio das pernas? O tabaco. É isso aí mesmo, amor. O paciente tá soltando piadinha pra mim. Agora ele vai aprender. Agora eu quero que é bom. É isso aí. 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 Tchão, eu levo o cooler, você leva a vara? Tufo. Tchão, vai ter que enfiar a mão no buraco e pegar a minhoca. Ai. Tchão, pega a selva e dar pros peixes. Arranquei bosta. Tchão, será que entra pirando o cu ali? Vai, se ele pirar no seu, eu entro. Tchão, vamos bater o retrato aqui, segura no rabo aqui. É ruim. Aqui ó. É ruim. Vitaneiro, Vitaneiro, como é que diz penecer essa massa? Porra! Isso é porque botaram o nome desse demônio de Jesus! De Jesus não tem nada! Olha! Ah não! Deu um negócio! Tá com o diabo mesmo! Não vou mais trabalhar não! Basta embora! É! Deu ruim aqui Tião! Você vai ter que fazer uma chupeta! Tufo! Hehehehe! Ô Tião! Eu estou coindo uns trem aqui! Você vai querer verdura? Boa! Hehehehe! Então não é que fica assim né? Você esqueceu nada aqui dentro não né? É ruim! Hehehehe! Ua! Esse trem é pesado demais! Ô Tião! Leva esse saco nas costas pra mim! Corta mula! Hehehehe! Ô Tião! Pera aí que eu vou colocar na sua traseira! Sanqueio! Hehehehe! 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 Ô Tião! Vindo tampar seu buraco! Ah tá! Hehehehe! Hehehehe! Fala meu fera! Tá escutando o que? Faça negra mano! Eu te julgou poraco! Gata! Me chama de grande empresa e deixa eu te mostrar meu pequeno negócio! Hehehehe! Hehehehe! Haaaa! Hehehehe! Hehehehe!